Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Machado, estou aqui para falar um pouco sobre o trompete. Gente, o trompete é esse instrumento aqui, bacana. A gente toca utilizando o vocal, tem esses três pistos aqui. Inclusive, o pessoal antigamente chamava de pistão, por conta dos pistos. E aí é o seguinte, a gente precisa fazer a vibração labial. E aí a vibração labial, a gente faz a vibração dentro do vocal. O instrumento, ele vai amplificar essa vibração. Quando a gente sopa, o ar passa por aqui, entra por dentro do pisto, e vai passando por dentro dos buracos, dentro do pisto e tal, e sai pela campana. Bem, quando eu aperto o pisto, eu desvio o curso do ar. Então, quando eu aperto o pisto 2, por exemplo, o ar vai passar aqui por dentro. Se apertar o pisto 1, o ar vai fazer o caminho, né? Vem aqui, passou por dentro desse pisto, passa por dentro desse, direto, e vem para cá. Quando vier para cá, ele vai fazer aqui, olha, para depois ir embora. Entende? Quando eu apertar o pisto 3, ele vai fazer a mesma coisa, vai passar aqui, vem direto, passa por dentro do pisto 3, né? Para depois continuar o caminho dele. Tá legal? Se eu apertar o pisto 1 e 2, ele vai passar por dentro da válvula do pisto 1, por dentro da válvula do pisto 2, para depois ir embora. Certo? Se eu apertar, e assim sucessivamente. Bem, se você observar, aqui a válvula do pisto 2, ela é menor do que a válvula do pisto 1. E a válvula do pisto 1 é menor do que a válvula do pisto 3, ok? Seguinte. Então, a posição, a primeira posição do trompete, ela é zero. Primeira posição. Então, toca, não passa por válvula nenhuma. Segunda posição, pisto 1. Então, ela passa aqui. Um caminhozinho aqui a mais. Terceira, aqui. Quarta, aqui. 1 e 2 juntos. Tá bom? Que é uma... Muito... A distância que vai percorrer é similar a essa distância aqui. Então, às vezes, a gente usa isso aqui como recurso. Ao invés de tocar aqui, a gente toca assim. Tá bom? Vamos lá. E aí, vem a quinta posição. 2 e 3. Tá vendo? 2 e 3. Sexta posição. 1 e 3. Sétima posição. 1, 2, 3. E aí, cada vez que o ar vai mais longe, ele vai descendo um semitom. Um semitom. Então, ó. Além disso, numa posição, a gente tem algumas notas, né? Então... Bem, isso em todas as condições. E aí, quando a gente vai tocar a escala, a gente vai alternando entre essas posições. Por exemplo, a escala de Dó. Essa escala aqui foi feita utilizando a primeira posição, aí fui pra sexta posição, quarta posição, terceira posição, primeira posição, quarta posição, segunda posição e primeira posição. Então, eu fiz a posição, a primeira posição, no caso, zero, né? Tanto na nota Dó, como na nota Sol, como na nota Dó lá em cima. Eu fiz aqui a quarta posição, por exemplo, no Mi e no Lá. Então, eu fiz a terceira posição na nota Fá e a sexta posição, eu fiz aqui, ó, na nota Ré. Então, aqui, ó. Mi. Lá. Mi, Lá. Si. Tá bom? Bem, esse aqui é o trompete. Legal? Então, a gente utiliza essas válvulas pra poder afinar algumas posições que não são muito bem afinadas. E aí, você pega, utiliza um afinador, bota o afinador na sua frente e vai afinando nota por nota. Bem, afinou uma nota geral, pode utilizar a nota Si ou a nota Dó, que vai aparecer lá no afinador, no Lá de efeito, tá bom? Então, ó, ó. Quando você acabar de afinar, você, a partir daí, você vai começar a observar como que está a afinação, né? Aqui, ó, nota Dó. Beleza? Tá afinado, né? Já é um pouco alto, a gente abre um pouquinho. Ah, alguma nota, você vai ver que você vai precisar de um pouquinho mais. Você vai conhecendo o seu instrumento de acordo com o tempo que vai passando. Bem, mais uma vez, esse que é o trompete, um instrumento bem bacana, muito legal de se trabalhar. Um instrumento que você encontra aí em vários, vários ambientes. Orquestra sinfônica, orquestra de jazz, orquestra, uma banda de música, um naipe, né? Num quinteiro de mentais, coral de mentais. Então, é um instrumento que você vai encontrar em muitos lugares. Tá legal? Forte abraço para vocês e até a próxima.